Olá, tudo bem com você? Vamos lá, anote a super dica turno ininterrupto de revezamento. O que você tem que saber aqui para efeito de prova, presta atenção. Turno ininterrupto, a palavra-chave é alternância de turnos. É o empregado que ora trabalhar de manhã, aí está acostumando. Jogam para de tarde, está acostumando, joga para noite. Então, ele ora trabalha de manhã, ora trabalha tarde, ora trabalha noite. Então, a alternância de turnos, ela é prejudicial ao empregado? Claro que sim, claro que sim. Mesmo que seja, diz o TST, em dois turnos, não importa, continua sendo prejudicial. Uma coisa é você falar que trabalhar de manhã, isso é turno fixo. Trabalho à tarde, isso é turno fixo. Trabalho à noite, é turno fixo. Agora, hora de manhã, hora tarde, hora noite, isso sem dúvida é muito prejudicial para o empregado. Por ser prejudicial, o legislador constituinte trouxe no artigo 7º, inciso 14, uma jornada diferenciada, uma jornada de seis horas diárias. Acontece que, ao apresentar essa jornada diferenciada, ele mesmo trouxe uma flexibilização ao mencionar salvo previsão em norma coletiva. Quero dizer que, se esse empregado trabalhar oito horas diárias em turnos ininterruptos de revezamento, e se tiver norma coletiva, o acordo coletivo de trabalho, você já sabe, ou a convenção coletiva de trabalho disciplinando esse ponto, tudo certo, esse empregado não terá direito às horas extras. Então, traduzindo, traduzindo, se a prova falar que o João trabalha em turno ininterrupto de revezamento, oito horas diárias, e você não encontrar nada escrito, acordo coletivo, convenção coletiva, negociação coletiva, provavelmente, o gabarito será. João tem direito à sétima e oitava horas como extras. Por que, Renzete? Porque, repito, porque a Constituição, no artigo 7º, 14, trouxe uma jornada diferenciada para turno ininterrupto de revezamento de seis horas diárias. Permitiu a flexibilização, ok, mas só por norma coletiva. Então, a prova tem que te contar que o João trabalha oito horas diárias por meio de turno ininterrupto de revezamento com previsão em norma coletiva, em acordo coletivo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, aí sim. Aí, provavelmente, o gabarito vai ser João não tem direito nem à sétima e nem à oitava hora como extras. Porque, apesar, repetindo para reforçar, dele trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento, com jornada diferenciada de seis horas diárias, tem norma coletiva disciplinando esta prorrogação. É a súmula 423 do TST. Então, ó, artigo 7º, inciso 14 da Constituição e a súmula 423, é uma deixa aí boa para a sua prova quando o tema for duração do trabalho, jornada de trabalho e desmembrando aí para os turnos ininterruptos de revezamento. Espero a nossa próxima dica. Muita força, muita garra, projeto e vai dar certo. Estamos juntos! Até porque, você já sabe, trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!